Mãe, coloca o tênis, coloca o tênis e vem me ajudar, pelo amor de Deus, vem me ajudar. Juntar pra quê, Pieta? Mãe, uma menina quer me bater. Que menina, Pieta? Uma menina aí da rua, ela quer me bater, você precisa colocar o tênis pra me ajudar. Oxi, mas por que eu vou pôr o tênis, Pieta? Porque você vai bater nela, mas não só nela. Você vai bater nela e não só nela, você vai bater na mãe, no tio, no pai, nos três primos dela, nos três primos dela, nas duas primos. E os três primos dela já foram presos, oito pessoas, quatro pessoas pra cada, a gente vai conseguir pegar, a gente vai conseguir ganhar essa briga. Porque ela quer me bater muito, ela falou que vai me espancar. Não, não vou bater ninguém não, Pieta, só nos tuas batem oito pessoas. Sim, e o tio dela já foi preso, os primos dela e o tio dela já foi preso. Tu só arruma pra cabeça, Pieta. Que foi, mãe, tá me chamando? Tem uma menina que vem oito pessoas batendo a Pieta. Oxi, pelo amor de Deus, ela que se vira. Cada um com o seu programa, eu não vou participar de nada, sai fora. Meu Deus do céu, Pieta. Não, Gabriel, por favor, meu Deus. Pieta, eu vou conversar com ela, eu vou conversar. Não, ela não tá afim de conversar, ela tá me esperando com o pau lá fora. Meu Deus do céu, não, Pieta, vamos sair pelos fundos. Vamos sair pelos fundos, vamos pra casa da sua tia. Seu pai não tá, vamos pra casa da sua tia. Vem aqui, Gabriel. Vem aqui, Gabriel. A gente vai pegar na casa da tia. Não, vamos pelos fundos, vamos pelos fundos. Vamos dormir na casa da sua tia. O que é, mas deixa eu aprender. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, peraí, peraí. O que é? O que é, velho? É brincadeira. A Pieta não acredita. Calma, meu Deus do céu, sai fora.